Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Hoje é um programa especial e nós vamos tratar de direito previdenciário. Por isso eu estou aqui ao meu lado com o doutor Tiago Kidrick. Tudo bem, doutor Tiago? Tudo bem, Machado, prazer estar aqui. Consumidor em Pauta. Vamos tratar de, o tema que o doutor Tiago escolheu é revisões de benefício. Tá bom? Então vocês já sabem que é sobre isso que nós vamos conversar durante todo o programa de hoje. Doutor Tiago, aqui tem a seguinte palavra, decadência. Existe alguma coisa que o senhor possa falar e falar bem ou mal sobre a decadência? Sim, Machado. Primeiramente, agradecer o convite, estar aqui podendo falar em temas importantes do direito previdenciário. E o tema da decadência, dentro das revisões, eu acho que é o principal, assim, para a utilidade pública, que a gente deve alertar aos aposentados, aos pensionistas e àqueles que estão assistindo. Quando a gente recebe a aposentadoria ou recebe uma pensão, benefício previdenciário, existe o ato de concessão que concede aquele benefício, que forma a nossa renda mensal inicial. E este ato de concessão, esse cálculo inicial do benefício, ele tem um prazo de decadência, um prazo decadencial de 10 anos, para que a pessoa possa revisá-lo. Então, para eu mudar a minha renda mensal inicial, eu tenho que ficar ligado neste prazo de 10 anos. Tiago, é 10 anos desde quando? É 10 anos desde o mês seguinte ao primeiro pagamento. Então, muitas vezes a pessoa tem, às vezes o benefício demorou muito tempo para ser concedido e ficou dois anos em processo administrativo. Então, a DIB é de um ano e a pessoa só sacou o primeiro benefício dois anos depois. É do saque que vai contar. Então, às vezes a pessoa olha a carta de concessão e diz, puxa, passou 10 anos, eu não posso revisar o ato de concessão do meu benefício. Mas não passou os 10 anos porque ele sacou há menos de 10 anos. Então, há decadência, se tratando de revisões, de teses revisionais de benefício, isso para todos os segurados, tem que observar isso então. O saque e os 10 anos que incidem para fazer esse tipo de pleito. Aqui tem um tema extremamente importante que está funcionando aí. Tem algumas coisas que são sim, outras coisas que são não. É sobre a revisão da vida toda, doutor. Dentro das revisões, a revisão que está mais em voga, que está mais nos noticiários, que foi essa grande vitória dos segurados junto ao Supremo Tribunal Federal, é a revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Primeiro dizer que a revisão da vida toda é também uma revisão do ato de concessão do benefício, então está sujeito àquele prazo de 10 anos de decadência que eu falei anteriormente. Vai mudar a renda mensal inicial da pessoa. Isso na aposentadoria ou mesmo na pensão, mas aí o prazo decadencial vai contar, se a pessoa era aposentada antes da pensão, o Machado vai contar os 10 anos lá do benefício originário, lá da aposentadoria. O que é, então, a revisão da vida toda? Quando veio a Lei 9876, a lei que diz como é que tem que ser o cálculo dos benefícios, digamos assim, ela veio com duas regras de cálculo. Uma em que deveria ser considerados os salários a partir de julho de 94. Estava na lei. E a outra regra que deveriam ser considerados todos os salários. As duas regras na mesma lei. Uma regra considerada de transição, que é essa de julho de 94, considerados salários para frente, e outra que era a chamada regra geral, que o INSS não aplicava para os benefícios que estavam, para as pessoas que já estavam contribuindo, digamos assim, e vinham a pedir aposentadoria. Só aplicava a primeira regra, julho de 94. O que acontece? Os advogados começaram a dizer, não, se tem as duas regras na legislação, a pessoa deve utilizar aquela mais vantajosa. Se o cálculo for mais vantajoso, utilizando todos os salários, inclusive antes de julho de 94, deve ser aplicado esse cálculo, porque a regra de transição só pode vir para beneficiar. Então, isso é, por isso a vida toda. Então, essa tese, ela é boa para aquelas pessoas que pagavam o valor mais alto antes de julho de 94, e deve ser feito um cálculo. Se esse cálculo for vantajoso, a regra geral for vantajosa, então a pessoa pode pedir a revisão da vida toda, então aplicando a regra, inclusive os salários anteriores a julho de 94. Deve sempre se fazer um cálculo, procurar um especialista. Agora o Supremo Tribunal Federal, por 6 a 5, fez esse julgamento concluído, né, Machado. Então a gente já tem aí uma boa base, o STJ já tinha dado vantajoso aos segurados, inclusive na condição de Amicos Cury, eu participei deste processo lá no Supremo Tribunal Federal, coordenando, né, porque eu faço trabalho de coordenar o IEPREV nos tribunais superiores, o advogado responsável foi o doutor João Badari, e eu na condição de diretor, tive também acompanhando, tive a felicidade, né, de estar nesse momento histórico. A UAB participou também do julgamento, outros institutos, e, felizmente, uma notícia foi positiva para os segurados no ano de 2022. Isso tudo, para o segurado ter direito, ele tem que entrar na justiça ou é automático, doutor? Até o momento ele tem que entrar na justiça. Até o momento. Porque o INSS não reconhece essa revisão, não reconheceu até os 47 minutos do segundo tempo, no Supremo Tribunal Federal tentou o máximo que isso não ocorresse, e, então, administrativamente, é um pedido impossível. Mas, com o tempo, acredito que, com o andar da carruagem, vá ser implantada uma possibilidade do INSS fazer, da gente fazer esse pedido, ao invés de fazer no judiciário, fazer o pedido na via administrativa. Eu não sei o que foi que a Maria Lúcia perguntou aqui para mim, mas ela... Se é todo mundo que tem direito a essa revisão ou não, doutor? Somente aquelas pessoas que se aposentaram na velha Previdência, não é para quem se aposentou usando a regra nova após 13 de 11 de 2019, a Emenda Constitucional 103, a nova Previdência. Quer dizer que se eu me aposentei depois de 13 de 11 de 2019, eu não tenho direito? Não quer dizer. Se você utilizou a sistemática antiga, pode ter direito à revisão da vida toda. Tem que calcular para ver se vai ser vantajoso. Mas, então, a sistemática que é prevista pela lei 9876 de 99. Ou seja, se você se aposentou... E aí tem que cuidar da decadência, né, Machado? Claro. Tem que cuidar também a decadência. Só a partir... Tem que ter se aposentado, ou melhor, ter recebido o primeiro pagamento nos últimos 10 anos, tem que estar vinculado a esse sistema de cálculo da legislação anterior, da velha Previdência, e tem que ter um cálculo positivo, favorável, para poder entrar com a ação. A maioria das pessoas não tem o cálculo favorável. Não tem, né? Não. Porque a regra é ir aumentando as contribuições. São, geralmente, aquelas pessoas que trabalhavam numa empresa e perderam esse emprego e começaram a recolher de baixo depois, novamente, é que tem uma boa diferença. Mas, em regra, a maioria acaba não tendo direito à revisão da vida toda. A maioria não tem direito. A maioria não. A maioria não tem direito. A maioria dos cálculos não é vantajoso. Não é vantajoso. É. Que coisa, hein? Aqui está escrito aqui, e eu vou ler exatamente como todas as perguntas que eu já fiz aqui para o doutor Tiago. Revisão do teto. O que é isso, doutor? Bom falar da revisão do teto depois de falar da revisão da vida toda, porque são coisas completamente distintas. Quando eu falei da decadência, que implica para os benefícios que tem a revisão do ato de concessão, renda mensal inicial, e aí a revisão da vida toda foi um exemplo disso, revisa o início do benefício, a revisão do teto é o contrário. Ela não muda o início do benefício do segurado. Então, ela não está sujeita, Machado e telespectadores, ao prazo decadencial, porque a lei fala o prazo de 10 anos é para revisar o ato de concessão. E a revisão do teto, a pessoa já sai com aquela renda mensal inicial limitada ao teto. Só que, quando for, essa revisão se aplica em todos os casos, em que quando foram atualizar os salários, para fazer a renda mensal inicial, essa renda mensal inicial, ela acabou sendo limitada, mas a renda seria maior. Porque, quando atualizaram, chegaram a um valor maior do que o limite, e por conta do teto, aquele salário foi limitado. Este é o raciocínio da revisão do teto. Ou seja, digamos que o governo ficou devendo para aquela pessoa uma parte daquela correção, 20, 30%, naquele benefício. E quando os tetos aumentaram ao longo dos anos, porque, com o passar do tempo, às vezes, um governo ou outro governo aumenta o teto para arrecadar mais, aumenta acima da inflação. E aí abre brechas para aquele valor que ficaram te devendo, quando te limitaram ao teto e calcularam o benefício, ser aplicado aquele percentual. Então, não revisa o ato de concessão, então não tem decadência, pode ser pessoas lá dos anos 80, pode ser pensões muito antigas, e é uma revisão, inclusive, com um julgamento também favorável pelo Supremo Tribunal Federal, um dos julgamentos que teve, além da vida toda, do melhor benefício, os últimos julgamentos, revisão do teto, favorável aos aposentados e pensionistas. Mas só vale, Machado, para quem teve a limitação do teto. Doutor Tiago Kedrick, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem breve mesmo, é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta, e hoje nós estamos tratando de direito previdenciário, estou conversando aqui com o doutor Tiago Kedrick, e as perguntas que vocês nos mandam, não precisam mandar agora, porque nós só responderemos em março, está bem? O programa fica no ar em janeiro e fevereiro, mas as perguntas só entrarão no ar a partir de março de 2023. Eu vou retomar um pouquinho, doutor Tiago, a revisão do teto, e vou lhe pedir que o senhor dê um exemplo, positivo ou não, dessa revisão. Certo, Machado, uma revisão importante, estamos tratando de várias espécies de revisões. Revisão do teto, por exemplo, se a gente pegar a carta de concessão, e na data que a gente se aposentou, a renda mensal inicial for abaixo do teto, em tese, essa pessoa não tem direito à revisão do teto. Por exemplo, o teto foi R$ 957,00 e a pessoa se aposentou com R$ 600,00. Então, neste caso, não há nem o que se falar em revisão do teto, porque está abaixo, ela não foi limitada ao teto. Agora, se a gente pegar uma carta de concessão e estiver lá, e tem uma que está escrito assim, Machado, inclusive, R$ 586,86, acho que R$ 94,00 era esse o teto. Aí estava ali, limitado ao teto. Já vê que a renda foi limitada ao teto. E pela média, às vezes já está colocada na carta ali, que a média seria um valor acima, tipo R$ 700,00, e aí foi limitado a R$ 586,00. Teve uma limitação. Essa pessoa tem chance de ter o direito à revisão do teto. É certo que só pela carta dá para saber que teve a limitação do teto? Não, porque também existe uma compensação no primeiro reajuste subsequente ao benefício, que às vezes inclui essa diferença e às vezes ela é pequena e é incluída totalmente. Então, tem que se calcular também. Tem que se calcular para ver o percentual que teve de limitação ali na concessão e se foi incorporado ao benefício. Se não foi todo incorporado, às vezes é uma parte incorporada, às vezes não é nada, ela, quando teve essas brechas de aumento do teto, o advogado vai pedir, então, que sejam considerados nesses períodos e a pessoa não tenha nenhuma perda em razão da limitação ao teto do seu benefício. Poderíamos falar agora, doutor, sobre um assunto também que eu tenho certeza que vai ser muito importante, como todos os que nós estamos tratando aqui, que é a revisão para a inclusão da verba trabalhista. Sabe, Machado, telespectadores, que é muito comum as pessoas, às vezes, entrarem com a ação trabalhista, mas o que não é tão comum é elas terem em mente que isso traz diferença no valor dos seus benefícios previdenciários. Como, claro, quando a ação trabalhista implicou em diferenças salariais, essas diferenças salariais integram o salário de contribuição para os fins do INSS. Então, muitas vezes, a pessoa teve uma ação trabalhista e isso vai importar em um aumento do benefício previdenciário dela. Então, o advogado trabalhista vai lá e ganha uma ação trabalhista para aquela pessoa. e aí, depois, aquela pessoa tem que lembrar em averbar essa diferença no INSS, inclusive, às vezes, quando tem benefício em andamento, receber diferenças em relação a isso. Então, isso também é uma revisão e uma das revisões mais importantes porque, praticamente, há um espelho do direito do trabalho para o direito previdenciário e essa influência entre ambos. Essa revisão trabalhista e, por isso, também é importante o alerta. Existe um prazo para fazer também essa revisão, esse prazo decadencial e existe um prazo que, para fazer a inclusão de verbas trabalhistas, o STJ decidiu que ele começa a contar do trânsito em julgado da ação trabalhista, não do cálculo trabalhista, nem da execução trabalhista, mas do trânsito em julgado da ação principal trabalhista. Por isso, é importante a pessoa que tem a ação trabalhista ficar ligada na questão subsequente previdenciária, na consequência previdenciária do pedido trabalhista. Muita gente não fica ligada nisso, lamentavelmente. E, às vezes, quando chega, já passou o prazo para fazer e aí acaba perdendo, infelizmente, valores, porque esses prazos acabam, às vezes, a pessoa tem direito a uma revisão, qualquer, a do teto não tem a prazo decadencial, ainda bem, mas outras revisões de dados de concessão e, infelizmente, por causa desse prazo não conseguem. Existem muitos casos desses, assim, que chegam lá no seu escritório, doutor Tiago? Sim, sim. Esse caso de já vencido o prazo todo? Muitos, muitos. Sabe que a gente está fazendo, assim, um controle na questão da revisão da vida toda e a maioria das pessoas que estão procurando, por exemplo, a revisão da vida toda são pessoas que decaiu o direito a revisar o benefício. Eu acho muito injusto, na verdade, Machado, sabe? Injusto, né? Eu acho muito injusto porque isso também é o entendimento dos tribunais, foi colocada essa regra da decadência na legislação, mas a maioria das pessoas está sabendo agora que existe essa possibilidade da revisão da vida toda porque o tribunal acolheu uma tese. Então, poderia e deveria, ao meu ver, ser reaberto este prazo para que essas pessoas, mesmo os benefícios que estão há mais de 10 anos, pudessem também, já que era um pedido impossível no INSS. Então, eu, de forma teórica, defendo que não pudesse ser aplicado, não devesse ser aplicado esse prazo de decadência, mas não é o entendimento dos tribunais, atualmente esperamos que um dia a gente consiga mudar isso. O senhor acha que vai mudar isso, doutor? Ah, difícil, porque existe também uma questão na proteção econômica do fisco, do erário público, e isso pesa a favor desses prazos de decadência. Falando em prazos, ou também para, falando em inclusão, revisão para inclusão de auxílio acidente. O que é isso, doutor? Como estamos falando de revisões e também essa questão de utilidade pública, sabe que o benefício do auxílio acidente, Machado, em si, ele já é meio desconhecido da população. Muita gente confunde com o auxílio doença quando acidentário, teve um acidente e recebe por um período o auxílio doença. Mas existe um benefício que é o auxílio acidente, que não é o auxílio doença, que é um tipo de auxílio sequela. Para aquela pessoa que ficou, teve um acidente de qualquer natureza, não precisa ser do trabalho, pode ser de moto, pode ser doméstico, um acidente, e esse acidente importou numa sequela que reduz a capacidade de trabalho da pessoa. É claro, a pessoa tem que ser segurada do INSS. E aí, este benefício auxílio acidente é metade do valor da aposentadoria para quem tem essa sequela definitiva, essa redução da capacidade de trabalho, e ela vai receber esse benefício até o momento da aposentadoria. E esse benefício vai entrar, vai compor os salários e a média final da aposentadoria dela. O que acontece? Muita gente não sabe que existe, não pediu nunca, está com a sequela, é segurado do INSS, e depois vai pedir direto a aposentadoria e nunca recebeu o auxílio acidente. Então, fica uma dica para as pessoas que ficaram com sequelas, que tiveram acidentes, pensarem, olha, isso também é uma forma de revisar a aposentadoria, porque vai integrar, antigamente a pessoa recebia as duas coisas, o auxílio acidente e a aposentadoria, dois benefícios distintos, agora ela entra dentro da aposentadoria. Então, mesmo que eu não tenha procurado, eu segurado, digamos, não tenha ido procurar o direito ao auxílio acidente, mas tenha a sequela, eu posso recompor desde lá e tentar, então, a inclusão no cálculo da aposentadoria e melhorar o meu benefício previdencial. Sempre tem um jeitinho aqui, né, Doutor? Ou não? A gente tem que tentar o máximo possível, né, porque, afinal de contas, as pessoas trabalham, pagam o INSS, a empresa paga o INSS, né, todo o conjunto da sociedade paga o INSS para que existam esses benefícios e a vida das pessoas não seja, não seja tão dura, digamos assim, mesmo recebendo o INSS, às vezes é difícil pagar as contas, mas a gente está aí para dar algumas dicas para quem contribui para o sistema. Procure sempre um advogado trabalhista, um advogado previdenciário e tente melhorar de todas as maneiras a sua aposentadoria, porque dá para melhorar, né, Doutor? Ou não? Dá, muitas vezes dá, né, Machado? Muitas vezes dá, mas o advogado é que nem médico, às vezes ele só vai dar um conforto para a pessoa dizer, olha, a sua situação no sistema atual não dá para fazer nada, né, infelizmente às vezes a gente tem que dar essa informação. É importante informar, ser sincero, mostrar o porquê das coisas e também a gente tem, e isso eu acho importante, a atuação da advocacia no mundo legislativo, no palco da cidadania. A gente tenta nos tribunais as teses que melhor se enquadram para a justiça social, para a justiça aos contribuintes previdenciários, mas também a gente tem que tentar mudar a legislação. Isso que eu falei hoje aqui, por exemplo, da decadência, existe projeto para a gente tentar tirar da lei a decadência. A desaposentação, eu estive no final de 2021 lá no Senado debatendo sobre a questão da desaposentação e foi aprovado o projeto na Comissão de Seguridade Social do Senado. Então, há uma perspectiva, agora com a nova previdência, está mais difícil se aposentar, quem sabe não vinga desaposentação para o projeto de lei. Então, também no palco da cidadania que é o Legislativo, eu acho que tem muito espaço para a atuação em favor do contribuinte previdenciário. Doutor Tiago Drick, aqui tem, olha, está escrito aqui, eu leio exatamente o que está escrito aqui, revisão para a matéria de fato não considerada. O que é isso? Sabe que muitas vezes matéria de fato, nós estamos falando em termos jurídicos, matéria de fato, por exemplo, você trabalhou no meio rural e não aproveitou todo aquele tempo rural na sua aposentadoria, você trabalhou num tempo especial com insalubridade, com periculosidade e isso não foi computado totalmente na aposentadoria. Um período ficou fora, um período de atividade sua militar, contribuições foram vertidas e o INSS considerou errado, tudo isso é matéria de fato. Essas matérias de fato, ou seja, são períodos ou valores que podem fazer uma diferença numa revisão. Acontece muito a revisão da matéria de fato e essa revisão também, aí muda o ato de concessão do benefício, também está sujeito aos 10 anos o prazo decadencial. Então, a revisão da matéria de fato, o que mais tem esse machado de cidade e meio industrial é revisão de matéria de fato, pessoas que trabalharam em insalubridade ou coisas assim. Então, muito comum também. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e hoje tratamos aqui com o doutor Tiago Kedrick de um assunto extremamente importante como todos são aqui de fato. Eu costumo dizer que eu tenho sempre os melhores advogados aqui do meu lado. Aqui do Direito Previdenciário eu tenho o doutor Tiago Kedrick, tenho a doutora Luciana e tenho o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. São os melhores, para mim, pelo menos, são os melhores. Muito obrigado doutor Tiago. Obrigado pela gente. Lembrando a vocês que nesta segunda-feira eu estarei de volta para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.